De notícia boa, olha, quem tava lá na Avenida Pedro Neiva ontem à noite ficou bastante curioso, porque uma cena a gente chamou bastante a atenção, viu? É que um casal casou e aí depois do casamento eles resolveram fazer uma carreata lá na Avenida Pedro Neiva de Santana. Essa história, gente, é muito bacana. Eu vou chamar o Cairo novamente. Cairo, você tem todas as informações sobre esse caso, passou aí a manhã toda apurando. Conta pra gente essa história. Valéria, a carreata aconteceu pelas ruas da cidade na noite de ontem. Foi em comemoração à festa de casamento do casal Diane e Tiago, que são moradores do bairro Jardim São Luís. A cena inusitada, claro, chamou a atenção das pessoas que andavam pela Avenida. Todo mundo filmando, gravando, teve som, teve buzina. Foi uma carreata realmente em comemoração ao evento, ao casamento, uma festa celebrada que é o sonho de muitas pessoas. Uma pessoa da família, do noivo, comentou no post que a gente fez lá no Instagram, dizendo que essa é uma tradição da família. Há mais de 50 anos vem fazendo esse tipo de carreata. E já houve outras carruagens, né? No caso aí foi um barco onde os noivos foram puxados pelos carros aí. em um barco, era a carruagem deles dessa vez, mas já teve avião, já teve trenzinho da alegria. Então, é uma tradição da família aqui em Imperatriz. E o que importa é a brincadeira, né? E comemorar esse momento tão especial pra muitas pessoas. É o sonho de muitos, esse casamento, essa festa. Muito legal de se ver. Pois é, né, gente? Que notícia legal e que ideia, né, gente? Ideia muito legal, diferente, né? Essa carreata. Olha, a gente gostou bastante, o pessoal de casa também. A gente já deixa aí os nossos parabéns e felicidades ao casal, viu?